O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que a lei das cotas nos concursos públicos apresentou resultados importantes. Se antes dela entrar em vigor em 2014, o maior ingresso de pessoas pretas ou pardas na administração pública federal era de 32%, o percentual saltou para 40% em 2020. Paim acredita que o ideal ainda não foi alcançado, já que a população negra no Brasil é de cerca de 56%. Por isso, ele apresentou agora o projeto que dá mais 10 anos para a lei. Eu tive cuidado para que ninguém diga depois que nós não fizemos um bom debate. Então, eu já apresentei o projeto com o mesmo objetivo para que essa política de cotas seja ampliada o maior tempo possível. O debate aqui vai dizer... A proposta repete o texto da lei das cotas, da Rádio Senado, Bruno Lourenço.